The Wine Cellar, ou seja, a adega do MSC Seashore, turma. Aqui, no deck 8 do navio, é onde você vai encontrá-la. Ela fica junto com os restaurantes de especialidades. Aqui você consegue comprar taças de vinhos. Eles têm essas máquinas de autoatendimento, em que você vai passar o seu cartão e poder fazer a compra, ok, turma? Aqui a adega, ela é bem grande e você vai ver vários rótulos de vinhos e espumantes. O lugar fica dentro dos restaurantes de especialidades. E para ajudar a localizar, vocês pegam o átrio principal, que é onde tem as escadas Swarovski, no 8º andar, ali ao fundo do navio. Vocês vão encontrar a parte dos restaurantes de especialidades. Aqui é o outro ponto de autoatendimento com outros rótulos de vinhos. Aqui é o outro ponto de autoatendimento com os restaurantes, turma. Agora vamos entrar no Butcher's Cut, o restaurante com especialidade em carnes. Turma, se você quer comer uma boa carne, aqui é o lugar. Esse restaurante, ele é pago à parte, ele não está incluso dentro do pacote do cruzeiro. Quando você for vir aqui, você vai ter que fazer uma reserva, pode ter promoções, mas você vai ter que pagar extra. Combinado, turma? Bom, aqui você tem um atendimento diferenciado aos restaurantes que já estão incluídos dentro do seu pacote. Aqui dentro do Butcher's, turma, existe uma mesa de destaque, que é esta, que se chama a mesa do chefe. Ela seria a mesa VIP. Então, ela tem um atendimento diferenciado também. Ela é mais cara, porque você tem um atendimento especial. Então, você também tem um serviço extra, com algumas garrafas de vinho. Então, ela também tem um custo extra, ok? As demais mesas são normais. Com o serviço à la carte, tem algumas opções de experiências. O cardápio do restaurante, você consegue ver no nosso Insta, ok, turma? Bom, aqui no restaurante, ele sempre abre para o jantar. Porém, em dias de navegação, você consegue também almoçar aqui. O diferencial é você ter esse visual para o mar. Então, é um local também mais agradável. Os garçons são geralmente bem educados, bem agradáveis, sempre solícitos. Aqui tem os mesmos serviços, como tem nos restaurantes à la cartes, incluídos no navio. Olha o visual como é bonito, turma. E mesmo que você não venha jantar, vale uma visita. É mais um espaço e vamos para o próximo restaurante. Kaito Tepaniaki Esse é o restaurante japonês em que as comidas são feitas na chapa. Esse é o famoso restaurante em que é feito aquele show de comida. É que é feito o Malabar, em que o Sushi Man joga comida na sua boca, faz show com a espátula. Aqui, na verdade, é um show, na verdade. É um entretenimento, o jantar. Então, o jantar, ele é todo... acontece nessa chapa, né? A chapa, ele cozinha na sua frente e vai entretendo as pessoas. Então, a cada chapa, a cada estação, cabem oito pessoas. Aqui também não está incluso dentro do seu pacote de cruzeiro. É pago à parte e você tem que fazer reserva. Tem que agendar. O jantar também pode ter promoções e é mais um espaço de experiências. O cardápio também está disponível no nosso Insta e mesmo que você não venha jantar, vale uma visita. É mais um espaço e vamos para o próximo restaurante. Turma, esse restaurante já é diferente dos outros. Esse restaurante, o próprio prato é que vai dizer o valor do prato. Então, as cores é que vão falar o valor, como vocês podem ver aí. Agora, vamos ver como é que funciona o restaurante. Bom, vocês vão vir, vão sentar nos lugares vagos e os pratos vão passando nessa esteira. O diferencial é que ele não tem uma esteira, na verdade. É um campo magnético. Essa é muito tecnológica. Então, os pratos vão passando com o sushi, que aqui está vazio, né? E você pega. Você vai pegando o que te interessa e vai comendo. E vai empilhando os pratos. Você já viu o valor, de acordo com a cor, e vai empilhando. Vai empilhando os potes e no final o garçom vai vir e vai pegar todos os potes empilhados e vai passar no seu cartão a conta. Aqui, no dia em que nós estávamos em viagem, estava com promoção. Então, em dia de navegação, eles estavam cobrando 33 dólares para comer à vontade. É como se fosse um rodízio, tá ok? Esse restaurante também não está incluído dentro do pacote contratado. É uma experiência. Você tem que pagar para comer aqui. Tá ok, turma? Então, é mais um restaurante de especialidades. Agora, vamos mostrar um outro restaurante para vocês. Ocean Cave Restaurant. Esse aqui é o restaurante com especialidade em frutos do mar. Esse restaurante, ele é com um cardápio assinado pelo chefe Ramon Freixa. Ele tem duas estrelas Michelin. Esse restaurante, como os outros que nós já mostramos, ele também é de especialidades. Não está incluído dentro do seu cruzeiro e é pago à parte. O cardápio está disponível no nosso Insta e aqui você também tem que fazer uma reserva, ok? Turma, a comida aqui também tem experiências e você também pode ter promoções. As comidas aqui são bem frescas, tem umas comidas autorais e vale a pena a visita. O restaurante é bem bonito. Dessa vez, nesse navio, o restaurante está dentro. Ele não tem mais vista para o mar. Mas, mesmo assim, o restaurante está muito bonito. Agora, vamos para mais um restaurante. Olá, tacos e cantina. Esse é o restaurante mexicano do navio. Turma, esse restaurante, como os outros, também é um restaurante de especialidade e também não está incluso. Ele vai ter que ser pago à parte. Porém, esse aqui é o restaurante mais barato de todos. E ele também é o mais informal e mais rápido. Nesse restaurante, você consegue lanchar, às vezes, ao invés de jantar. No nosso Insta, vocês também conseguem ver o cardápio desse restaurante. Bom, aqui a gente termina a nossa maratona de todos os restaurantes de especialidades pagos do MSC Seashore. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.